Música Olá combatentes curiosos da caserna Hoje vamos falar como está o andamento do projeto da fragata da classe Tamandaré Adquirido pelo Brasil junto ao consórcio Águas Azuis Um grupo de empresas entre elas estão a ThyssenKrupp Marine Systems Embraer Defesa e Segurança e APEC A construção será realizada integralmente no Brasil No estaleiro da ThyssenKrupp, localizado em Itajaí, Santa Catarina E garantirá ao país uma robusta transferência de tecnologia e engenharia naval Haverá também a qualificação de mão de obra local O que garantirá o desenvolvimento de futuros projetos estratégicos de defesa No total quatro navios foram adquiridos no valor de 9,5 bilhões A Marinha do Brasil iniciou, em 2017, o programa classe Tamandaré Com o objetivo de promover a renovação da esquadra com quatro navios modernos Construídos no país, com previsão de entrega para o período entre 2025 e 2028 No entanto, a pandemia do coronavírus está impactando fortemente o programa das fragatas classe Tamandaré Em razão disso, a Marinha do Brasil deu uma silenciada sobre o assunto nos últimos tempos O prazo original estabelecido em 2018 para a construção dos quatro navios requeridos pela Armada Deveriam ser entregues nos anos de 2025 a 2028 Porém na atual situação dificilmente esses prazos serão cumpridos Pelo menos enquanto esses dados da pandemia estejam plenamente superados Principalmente em razão de dois fatores A incapacidade de governantes e especialistas fixarem prazos para a melhoria dos indicadores de saúde E, sobretudo, a impossibilidade de se garantir que os recursos necessários ao projeto Atualmente estimados na casa dos 9,56 bilhões de reais serão mantidos A Marinha do Brasil trabalha com a hipótese de obtenção de escoltas por compra de oportunidade Os navios devem estar em boas condições e com preços de aquisição, operação e manutenção Que não afetem os demais programas da Marinha do Brasil em andamento Além disso os navios deverão operar na Marinha do Brasil por, pelo menos, 15 anos Quanto à origem destas escoltas, a Marinha do Brasil não faz distinção Podem vir do Canadá, Reino Unido, Países Baixos, Itália, Coreia do Sul, Japão Tudo depende das condições mencionadas antes Por enquanto vamos aguardar um melhor posicionamento da Marinha do Brasil Quanto aos prazos anteriormente estabelecidos, para ver se será possível cumpri-los Obrigado por assistir até aqui Não se esqueça de curtir se gostou, e se inscrever no canal Muito obrigado Obrigado E se inscrever no canal